Olá amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Nesse vídeo eu quero mostrar algumas suculentas que eu cultivo a meia sombra aqui, mas também quero conversar com vocês. Então eu chamo vocês, convido a todos para ficarem comigo aqui nesse vídeo até o fim, para que eu possa conversar com vocês e falar de suculentas também de meia sombra. São suculentas que eu cultivo em vários lugares, porém as que eu vou mostrar nesse vídeo eu estou cultivando-as a meia sombra. Não quer dizer que elas são suculentas de meia sombra, não. São suculentas que eu estou cultivando a meia sombra, porém eu tenho elas em outros locais aqui no jardim e que tomam sol pleno, né? Então fiquem comigo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez aqui e olha, já te peço que não é inscrito ainda, inscreva no canal, gosta de suculenta, compartilhe esse vídeo com quem gosta também, curta o vídeo se gostar do que está ouvindo aqui, umas simples assim, experiências que a gente vai tendo no jardim e que eu sempre compartilho com vocês aqui no meu canal através desses videozinhos simples. Olha, aqui eu tenho, por exemplo, uma delas que está bem linda, bem colorida as bordinhas, é a Rakuho, a famosa Rakuho do meu jardim, não é isso? Aqui eu tenho o colar de melancia, olha aí como está bonitinho, ó. Esse colar de melancia, ele quebra facilmente, gente, as hastezinhas assim, ó, quebra muito facilmente. Então, um local que tem menos vento seria mais apropriado para cultivá-los, viu? Se você não quer que o seu colar de melancia fique todo quebrado. Olha aí, ó, quebra as pontinhas aqui, pelo menos assim. Esse corredor bate bastante vento. Ali eu tenho outro arranjozinho lá em cima, com esse ripsales aqui pendente. E aqui eu tenho esse, que é o Jacobicene. Vocês mesmos podem ver que eu cultivo o Jacobicene aqui, na meia sombra, mas cultivo também a sol pleno. Fica bonito, né? Seja na meia sombra, seja sol pleno, está sempre bonito. Aqui eu tenho essa que está sempre verde, porém, ela é, seja no sol, seja na sombra, ela fica sempre verde. É uma híbrida da pálida. É uma híbrida da Echeveria pálida. Está um pouco até estiolando aqui, viu? Porque tomou muita chuva e o sol foi pouco aqui na região, nesse local que elas estão. Por isso, eu digo que são de meia sombra aqui. Não são suculentas que são cultivadas a meia sombra, não. São suculentas que eu estou cultivando. Como eu chamo suculentas de meia sombra? Ora, no caso, é porque pega sol apenas uma parte do dia. Não pega aquele sol pleno durante o dia todo. Sol pleno, sim, sem sombrite, porém, pouco período de tempo no dia. Olha aqui, ó. Essa daqui é a aloe juvena. Ela está sempre verde linda, né? Muito linda. Aqui eu tenho uma, na garrafa pet, olha, eu quero até fazer uma parede só dessas Sanseveres aqui, ó. Bom, aqui eu tenho o colar de rubi que está colorido, olha como está lindo, bem colorido, né? Então, é isso. Aí, eu gostaria de conversar com vocês que têm me pedido para poder fazer um vídeo de tour. Gente, desde a época da chuva, eu não dei conta de organizar o jardim de modo que dê para mim fazer um tour e que seja satisfatório. Olha que crássula linda, gente. Está aí uma crássula e do lado aqui eu tenho uma polidota imbricata, que é uma orquídea. Bom, então, para vocês que têm me pedido um tour, eu peço um pouco mais de compreensão, de paciência. Em breve, se Deus quiser, eu vou fazer esse tour. Eu não consegui ainda organizar porque eu estou um pouco limitada por causa de um problema de coluna e pouco depois que passou o período de chuva, além de eu estar com esses problemas de coluna, sem poder fazer esforço, eu também fiquei doente. Eu, meu filho, ficamos doentes, né? E demoramos um pouco para poder e nos recompor, apesar de que foi tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Foi tudo tranquilo. Olha aí. Essa aqui é aquele famoso coração partido. Notou aqui a bordinha, a pontinha, como que está bem hidratado, bem hidratadinho e o restante mais desidratado? Então, essa suculenta é uma suculenta que gosta de bastante água. Então, se você gosta dessa suculenta, cultiva ela e ela está ficando assim, desidratado, olha, é falta de água, viu, gente? Falta de água. Você pode notar que as bordinhas estão com brotações novas e estão mais hidratadas. Olha aí, quantas brotações e ela fica pendente, fica linda. Aqui eu tenho uma orquídea, né? O Dendróbio terminalis, que também tem essa vegetação muito bonita. Eu gosto demais dessa planta. Ela me lembra uma suculenta, porque as folhinhas são realmente bem suculentas, né? E fica assim, nessa cor bonita. Esse amarelo aí não é queimado, simplesmente ela vai ficando assim, nessa tonalidade entre verde-limão e amarelo-ouro. aqui eu tenho esse, olha aí que lindo, olha esse ripçales, pendente. Faça sol, faça chuva, está sempre colorido. Está entre aquelas suculentas coloridas. Eu cultivo aqui a meia sombra, mas também tem parte dele que pega sol pleno e está lindo. Olha esse parte aqui, como que está rosa, gente? É um... É quase... É vinho, né? É quase vinho. Olha aí, ó. A parte que fica mais exposto, mais colorido. A parte que fica mais interno, mais verde. E olha aí. Aqui eu tenho essa eufórbia, né? Olha aí, ó. Que é muito bonita também. Está junto com essa folhagenzinha aqui. Aqui eu tenho essa que fica também bem colorida as bordinhas. É uma eixeveria híbrida. Fica gigante, né? Uma suculenta maravilhosa. Mais algumas suculentas que fica aqui a meia sombra, né? Essas aqui eu já cultivo a meia sombra, já cultivei na sombra plena, né? Ficou meses ali debaixo da varanda e ficou linda. Aí um tempinho atrás eu mudei para cá. Então elas estão assim. Estão aqui precisando de cuidados, mas estão bonitas, né? Olha aqui a aloe pepe. Como que ela é linda. Olha daqui essa aortiopsis glauca, que é linda também. Aqui eu tenho uma aortia, né? Aqui tem sanseveria aqui do lado. Aqui eu tenho mais essa aortiopsis. Aqui eu tenho uma gastéria linda também. Nessa outra do lado, olha só, mais gastéria. Mais uma aortiopsis, que fica linda. Aqui eu tenho essa lindona aqui atrás. Deixa eu tirar aqui. Que é uma gastéria bicolor liliputana. Linda demais essa suculenta. Tenho essa aloe aqui. Olha que linda que ela é. Olha o colorido dessa suculenta, gente. Então são suculentas que eu cultivo aqui, no momento, a meia sombra. Ali eu tenho essas aortiopsis. Tenho aqui algumas pedras no meio. Olha a lindeza dessa planta, gente. Olha essa liliputana. Como ela é linda. Vocês gostaram? Deixa aí o comentário para mim. Fala para mim se gostaram. Qual dessas suculentas vocês também gostam de cultivar aí a meia sombra? Olha aí. Vamos continuar vendo aqui mais algumas suculentas que eu cultivo a meia sombra. Aqui eu tenho mais uma aortiopsis. Mais uma liliputana, que inclusive abriu mudas. Notou aí? Tinha uma cabeça só. Agora são duas, olha. E está maravilhosa essa planta. Gostou demais aqui desse ambiente. Está muito bonita. E muita pedra. Gosto de muita pedra. Vejamos aqui agora mais algumas. Olha, a gastéria. Essa é a gastéria... Eu esqueci o nome dessa gastéria. Aqui eu tenho uma aloe, que é linda demais também. Tem aqui essa aortia, né? Linda demais. Tem essas aqui, que são aloes, que são conhecidas como rabinho de tatu. Olha que lindeza que está essa aloe, jovena, bem verde, um verde limão maravilhoso. Então, nesse vídeo, eu quis mostrar para vocês algumas suculentas que eu cultivo aqui a meia sombra. E dizer também o porquê não deu ainda para eu fazer o tour. Eu quero agradecer a todos, viu? Pela atenção, pelo carinho e respeito que tem demonstrado aí, sempre nos seus comentários. O meu muito obrigada por tudo. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no meu canal. E eu agradeço pela atenção. Olha como é linda essa liliputana, gente. Olha que linda essa planta. E aqui eu tenho outra, né? Olha aí. Então, gente, eu espero em breve estar aqui podendo fazer um tour pelo meu jardim de suculentas. Para mostrar para vocês que sentem saudade, me disseram, né? De quando eu fazia, assim, um tour bem aberto. Mas tem vídeos aí no canal onde eu mostro de longe o jardim. Sejam muito bem-vindos. Vocês podem olhar aí nas playlists. E, desde já, eu agradeço a sua atenção, viu? Peço que curta o vídeo. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Tchau!